Aô, paixão! Diretamente de Serra do Amalho Bahia Eu disse que tem um outro amor Então é segredo pra ela Quantas vezes é esse mesmo amor? Diver são estratos dela Sende-me que estou pra dizer adeus E ela já notou que é orado a Deus Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor? Se esse amor não existe Sem mim que estou pra dizer adeus Ela já notou que é orado a Deus A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o barco que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobri que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor? Se esse amor não existe Descobri que não se ama mais A gente já não tem aonde se segurar A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Música 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma